E aí galera, firmeza total, onde a gente tá aqui de novo, velho? A gente tá agora aqui na frente de Voyageiro Vocês nem sabem, galera, onde a gente vai tá pintando o farolzinho aí Vamos tá pintando tirar esse farol aqui, velho Tá ficando preto, olha aí como que tá, mano, pretão, velho A gente também colou esse negócio aqui da GL aqui Ficou da hora, né, galera? Ficou bem estilão, assim, ó Curti, esse símbolo da Vox aqui também vai tá passando cromado aí também Então já vamos deixando o like aí pra fortalecer Vão se inscrever, ativar o sininho e compartilhar pra geral aí, galera Vai girando aqui, mano, esse daqui tá ficando preto também, ó Vocês podem ver que tá ficando pretão Aí fizemos o símbolo da Vox ali, compramos também o silicone aqui também Compramos o silicone aqui pra colar depois do vidro, né? Não sei se vai colar, vamos ver, Fé Essa é a primeira vez que a gente vai tá tirando aí Mas vamos ver como que vai ficar, né? Tá tendo vídeo todo dia aí no canal, galera Então vamos deixando o like, se inscrever no canal aí Compartilhar pra geral aí A gente tá ficando filé E vamos tentar tirar ali, mano Vamos acompanhar no vídeo aí E é nóis, galera E é nóis, galera I'm a perfect 10 And if I say it ain't nothing It gets ingrained in my head And I start to see I'm a perfect 10 I'm a perfect 10 I'm a perfect 10 Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen No, we're human, we breathe Every single thing we see curated It's already these expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Hey galera, tiramos aqui o farol Deu trabalho aí, mas conseguimos Agora a gente vai tentar tirar o vidro aqui E vamos prosseguir aí Pra pintar a parte por dentro Aí galera, como que ficou A gente conseguimos tirar aí Tiramos o buracão que ficou ali no Voyage Ficou o buracão mesmo E é desse jeito, mano Vamos dar uma lixada ali Na negócio ali Foi difícil pra tirar, hein galera Falar pra vocês Deu um trabalho demais Mas conseguimos aí tirar Olha aí como que ficou, mano Ficou desse jeito A gente vai passar o cromadinho Que vai ficar chave, mano E vamos ali Vamos dar uma lixadinha ali E vamos lá 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 E vamos lá